Folhas verdes suplicam no ar Já não vejo tempo de voltar Já não vejo tempo de voar Let away 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 O vento de Lisboa bate no meu rosto Carrago com muito gosto lembranças que não faz mal O vento de Lisboa bate no meu rosto Carrago com muito gosto lembranças que não faz mal